Um dos instrumentos de trabalho, inclusive meu, é a voz e nesta semana acontece uma semana muito especial que é a Semana da Voz para poder ressaltar a importância de se cuidar desse meio de comunicação, vamos assim dizer, que quase todo mundo tem e é preciso cuidar e eu vou conversar com a Tiara Lessa, que é otorrinolaringologista, que está encabeçando essa iniciativa. Muito obrigado pela entrevista. O que é a Semana da Voz? Obrigada, Matheus. Bom, a Semana da Voz é uma iniciativa que a Associação de Otorrino faz todos os anos. A gente tem no dia 16 de abril, o Dia Mundial da Voz, e é um dia para a gente chamar a atenção aos problemas da voz e aos cuidados que nós precisamos ter, especialmente para quem trabalha na área, para quem usa a voz, como você já citou, quem trabalha com rádio, com televisão, professores, radialistas, oradores, atendentes. Então, a gente precisa cuidar da nossa voz porque ela é um meio essencial para o nosso trabalho. Então, nesse dia, a gente chama a população para tentar sobre o cuidado de prevenção e também de tratamento. Vocês disponibilizaram 50 vagas para as pessoas que querem vir fazer. Como é que é esse teste? Esse teste não, esse exame. Bom, é terceiro ano que a gente já faz essa campanha. Nós disponibilizamos atendimentos voluntários aqui, toda a equipe de otorrino participa. E nós fazemos avaliação para pacientes que têm queixas de voz ou que são profissionais. Fazemos avaliação clínica com algumas perguntas, né, para identificar fatores de risco. E, além disso, a gente faz um exame que é a laringoscopia. Esse exame, nós filmamos as cordas vocais. Então, a gente passa uma camerazinha pela boca ou pelo nariz e, através dali, a gente consegue chegar nessa região da garganta, onde ficam as cordas vocais, para que a gente veja se existe alguma alteração nessa região. Esse exame é tranquilo de se fazer? Você não dói nem nada, não, né? Não, o exame, ele não dói. Ele pode ser um pouco incômodo, né? Para pessoas que têm uma sensibilidade um pouquinho maior para enjoo, dá um pouco mais de trabalho, mas, no geral, a gente consegue fazer em todo, sim. E é um exame bastante rápido, é feito no consultório e a gente já vê a imagem na mesma hora. E qual que é o horário de atendimento? É por ordem de chegada? Como é que está acontecendo esses agendamentos? Isso. Nós preferimos fazer os agendamentos, então, estamos disponibilizando horários, tanto pela manhã quanto à tarde, de segunda a sexta, na agenda de todos os profissionais da clínica. E o atendimento é feito no agendamento, pelo telefone 3216-1222, que é o telefone da clínica. Falando em cuidados da voz, a semana vai passar, mas as pessoas ainda continuarão tendo que cuidar da voz, né? Quais são as dicas para as pessoas que todo mundo, não só as pessoas que trabalham com a voz, como professores, repórteres, apresentadores, tem que ter para poder manter uma boa voz, uma boa saúde da voz? Bom, primeiramente, a gente precisa aprender a falar da forma correta. Então, a gente vê que muitas pessoas não falam da forma correta, elas falam muito alto ou impostam a voz com muita força e isso acaba trazendo danos e acaba originando lesões. Também, se você precisa falar com muitas pessoas, como professor, a gente sempre indica, use um microfone, hidrate, evite totalmente tabagismo, né? Então, o cigarro é péssimo para as cordas vocais, ele aumenta o risco de desenvolvimento de uma lesão como um câncer, evitar também alcoolismo, alimentação mais leve e beber bastante líquido, se hidratar bastante. Para quem quiser saber mais, a gente vai ter aqui na quarta, amanhã à noite, uma palestra falando desses temas, citando o tratamento e dando algumas dicas também com o fonoaudiólogo. Muito obrigado pelas informações e só para ressaltar, como a doutora disse, amanhã acontece a palestra aqui durante a noite e você que tem interesse de passar por esse exame, são 50 vagas, acontece até a próxima sexta-feira e para poder fazer esse agendamento e ter esse atendimento, o telefone é o 326-1222, acontece aqui na clínica Otorrino Life. Com imagens de Mignaldo Santos, Matheus Mourão, para o Povo na TV.